E aí pessoal, beleza? Bom, voltamos, catedrão nível 2 Está basicamente igual Do outro vídeo Igual ao aparelho E vamos continuar então Espero que vocês estejam gostando Ah, creio Tchau Ah, porra cara Esse sim Vai ser difícil Rapaz Isso vai ser bem difícil Estava fácil Nossa Sem chance Vamos ver que dá para fazer Vamos morrer algumas vezes Mas vamos conseguir Gostar Pelo menos Batei um Depois que batei duas vezes Nossa Isso é difícil Quem está passando nesse nível também Também deve concordar Bem difícil Bem difícil Ah Ah Não dá tempo de coisa nada Olha Neste caso Vamos ver E aí Tchau. Boa, tá chiquitinha em galera, em galera. Pessoal, vou dar uma desligada na câmera Porque vai demorar um pouco Acho que deu pra vocês já se divertirem bastante Eu morri mais ou menos umas 10 vezes Bom, vou dar uma parada no vídeo Assim que eu conseguir matar todos Eu retorno Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho